Com as eleições de 2012, o Tea Party foi declarado politicamente morto, mas agora com um ataque cerrado à reforma do sistema de saúde de Barack Obama, esta ala ultraliberal do Partido Republicano regressa em força. Além da antiga candidata à vice-presidente, Sarah Palin, o Tea Party tem como testa de ferro o senador do Texas, Ted Cruz. O grupo é essencialmente contra a intervenção do Estado na economia, mas a grande finança é outro dos grandes inimigos do Tea Party. Uma das razões pelas quais as pessoas estão desiludidas com Washington é o facto de haver regras especiais. Há isenções para Wall Street, há isenções para os grandes bancos. A lei Dodd-Frank introduziu regras que esmagam os bancos comunitários, esmagam todos os pequenos, enquanto os grandes continuam a crescer. O Tea Party é uma verdadeira força de bloqueio a Barack Obama e deve esse estatuto às eleições intercalares de 2010 ganhas pelos republicanos, que fizeram muitos representantes desta ala entrar para o Capitólio. A presidência da Câmara dos Representantes passou da democrata Nancy Pelosi para o republicano John Boehner. Em 435 lugares, os republicanos têm 232 contra 200 dos democratas e 3 independentes. De todos os congressistas republicanos, estima-se que 30 a 60 sejam simpatizantes do Tea Party, que se tornou também uma força de bloqueio dentro do próprio partido, face à ala mais moderada. O Tea Party é abertamente contra a intervenção do Estado, contra os impostos e contra o aborto, defende a liberdade de porte de arma e está próximo das igrejas cristãs americanas. A intransigência parece ser a chave do sucesso eleitoral do Tea Party e faz o Partido Republicano parecer impermeável mesmo em relação aos lobbies mais poderosos. Muitos membros do Tea Party têm uma grande antipatia face a Wall Street e aos grandes bancos. São eles os vilões para muitos simpatizantes desta facção. Por isso, não acho que os lobbies estejam a ser recebidos de braços abertos por parte destes republicanos radicais. As sondagens não são boas para o Partido Republicano e muito menos para o Tea Party, mas a influência desta facção está longe de estar esgotada. As sondagens não são boas para o Partido Republicano e o Partido Republicano e o Partido